Olha, por um momento achei que eu tinha visto tudo ir volando ali, tá? É pegadinha, eu falei, é pegadinha, não é impossível isso, acabaram com o seu, acabaram com o armário, coitado, eu fiquei com dó, sabia? Eu fiquei com dó, eu fiquei com dó da dona da casa, mas se ela pagou os caras pra transportar, faz pagar, se põe o marido, põe ele pra fora, que é burro! Gente, não é pesado, e até eu comprei na internet, que eu e a minha irmã tem uma cinta assim... Não é pesado? Não, não é armário, esses não, esses não, você viu como desmontou? É compensado! Vigo, você compra armário de madeira compensada, a gente compra móvel daquele de madeira bafa, então, deu pra ver que desmanchou com facilidade, a cinta, as duas carrega, e a cinta é baratinho, ah, e o cara é mané, viu, Tom? Tentura! Tentura é mané! Que era vagabundo, entendeu? Esse armário aí que não aguentava é nada, essa madeira vagabunda aí... Foi uma boa ideia! Não, não foi uma boa ideia, mas eu dei muita risada com esse vídeo, não vou triturar não! Tentura! Tentura! Obrigado.